Em Americana, criminosos explodiram um caixa eletrônico que fica dentro de um supermercado no bairro da Praia Azul durante a madrugada. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os criminosos encapuzados chegam ao supermercado. Como a picareta é um pé de cabra, eles tentam abrir o caixa eletrônico. Um dos bandidos fica do lado de fora, observando o movimento da rua. Dois minutos depois, um deles coloca explosivos no equipamento e o grupo sai correndo. Em seguida, vem a explosão. O caixa eletrônico ficou totalmente destruído. Nestas imagens, é possível ver os estragos causados. Apesar da destruição, os bandidos não conseguiram acessar o compartimento onde fica o dinheiro.